E aí família, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo eu vou estar mostrando como você está ajustando o contraste naquela sua foto que você está editando dentro do aplicativo PowerDirector. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like para você estar contribuindo com a família JTACFONE. Bom, vou vir até o aplicativo PowerDirector aqui no meu dispositivo. Logo em seguida seleciono a minha foto, que no meu caso eu já selecionei aqui a foto e o que eu vou estar fazendo a partir de agora para melhorar o contraste da minha imagem aqui dentro. Vou vir até essa opção que tem aqui embaixo de ajuste, aperto onde tem contraste e logo em seguida apenas aumento o contraste indo para o lado direito ou então diminuo indo para o lado esquerdo. Após isso já vai estar aqui configurado o contraste daquela minha imagem para produzir um vídeo dentro do aplicativo PowerDirector. Então é uma função bem básica de você fazer sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTACFONE. Tchau. 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 Tchau.